DJ GT do CDB, linha de frente da família Que história é esse? Nunca tive assim, confesso, imaginei Você sentando pra mim, adorei Conhecer esse teu larga Tem quem não conheceu, não é de imaginar Que atrás desse rostinho tem safadeza Que atrás desse rostinho tem safadeza Recordações da galeria, é tu sentando pro pai Ai, 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 ai Que vem desse jeitinho, gostosinho demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que história é esse? Nunca tive assim, confesso, imaginei Você sentando pra mim Adorei conhecer esse teu lado tá E quem não conheceu, não é de imaginar Que atrás desse rostinho tem safadeza Que atrás desse rostinho tem safadeza Recordações da galera e é tu sentando pro pai Ai, 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 ai Bebei desse jeitinho, tô gostosinho demais Ai, 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 ai Gostosinho demais